Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no JocatinaBG, eu sou o Zabuzeta e para essa edição um overview do Projeto Gaia. O Projeto Gaia foi lançado no mercado internacional em 2017, ele saiu no mercado norte-americano pela Zeman e no mercado europeu pela Fairlands Pugh e chegou esse ano, nesse semestre, no Brasil pela Mandala Jogos. Esse jogo vai contar com mecânicas de jogadores com poderes variados, construção de rotas, ordem de turno variável e tabuleiro modular. E antes de a gente começar de fato o overview, vou deixar alguns recadinhos, já que existe um comparativo com o Terra Mística. A gente fez uma série de vídeos aqui no canal do Terra Mística e também fizemos um podcast. Eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês, para vocês acompanharem também o raciocínio em relação ao Terra Mística, já que esse jogo é uma evolução do Terra Mística, então vale a pena vocês também conferirem os vídeos que a gente fez. Eu fiz com o Iran na época, a gente fez sobre as facções que a gente gosta, um overview, análise, então vai estar tudo linkado aí na descrição, beleza? E do que se trata então o Projeto Gaia? O Projeto Gaia é um jogo que é uma reimplementação do famoso Terra Mística. O Terra Mística é o favorito hoje em dia no Brasil e ele é um dos mais populares no World Game Geek. E esse jogo é uma evolução disso, do Terra Mística, só que com uma roupagem de ficção científica, já que o Terra Mística é voltado para o Fantástico. E ele tem como proposta ter uma rejogabilidade ainda maior do que o Terra Mística. Numa partida do Projeto Gaia, cada jogador vai assumir uma de 14 facções. Essas facções são divididas em 7 tipos de planetas. O planeta azul você tem os Terranos e os Lantites. No planeta vermelho você tem o Hatshahlas e Ivits. No planeta laranjado você tem o Diodens e os Baltiaks. No planeta amarelo você tem os Enos e tem os Gleens. No planeta marrom você tem os Taflons e os Ambas. No planeta cinza você tem Firax e Mediandroids. E por fim, no planeta branco você tem os Nebulas e os Itaros. Cada facção joga diferente. A proposta é semelhante com o Terra Mística e isso é muito igual. Você vai ter a questão da assimetria das raças. Cada raça tem uma maneira de jogar. Tem muita coisa que é semelhante entre elas, a questão de evolução de estrutura. Mas o poder que ela dá, a questão da habilidade que é liberada a partir das suas estruturas, que é o Instituto Planetário. Você consegue novas habilidades e as habilidades são diferentes entre cada raça. E no tabuleiro de cada raça, de cada planeta, cada planeta representa uma cor. Por exemplo, no planeta amarelo você tem de um lado os Enos e do outro lado você tem os Gleens. E cada uma dessas fichas de jogadores, ela sempre vai ter um lado que é mais fácil de jogar que outro. Então isso é meio tradicional até do Terra Mística e trouxe isso para o Projeto Gaia. Cada partida do Projeto Gaia dura seis rodadas. E as rodadas são divididas em fases. São quatro fases. A primeira fase é a fase de renda. É onde você adquire seus recursos. Os recursos são desbloqueados conforme suas construções, suas estruturas em campo, bônus de rodadas e outros efeitos que você pode ter. Você vai receber recursos como dinheiro, minério, conhecimento, cubos de inteligência quântica e até mesmo rotação das fichas no ciclo de poder. Essa fase de renda é praticamente a mesma coisa que tinha no Terra Mística. É claro que os recursos mudam o nome aqui. A segunda fase é a fase de Gaia. Ela só tem nesse jogo, não tem no Terra Mística. E o que acontece nessa fase? Todos os seus marcadores de poder que estiver na área Gaia do seu tabuleiro de jogador são movidos para a primeira área do ciclo de poder. E além disso, todos os planetas transdimensionais, que são roxos, né? Que tiverem com um Gaia formador, eles são convertidos para planetas Gaias. A terceira fase é a fase de ação. É a maior fase de uma rodada. Ela é onde os jogadores, em forma alternada, realizam ações. Ações sejam de construir minas em novos planetas, seja evoluir as estruturas de mina para a estação de comércio, né? A primeira evolução. E depois da segunda evolução você pode já ter uma bifurcação. Você pode evoluir de estação de comércio para instituto planetário ou você pode evoluir do estação de comércio para laboratório de pesquisa. Que por fim, depois, pode ser evoluído para as academias, né? Cada vez que você libera uma das construções, ela vai ter uma simbologia embaixo que vai te fornecer recursos diversos, inclusive na fase de renda. Além disso, você pode formar alianças. Você também pode Gaia formar um planeta transdimensional. Que daí então, no próximo turno, na próxima rodada, ele vai ser convertido em planeta Gaia. Tem ação de poder, ação quântica. Tem ações exclusivas que são liberadas conforme você tem uma tecnologia, uma raça ou até mesmo através dos bônus de rodada, né? Você também pode realizar ações de gastar conhecimento para evoluir nas trilhas de pesquisa. E você pode passar. São diversas ações. Você pode repetir diversas ações, exceto passar. Uma vez que você passou, você não pode mais fazer ações naquela rodada. Mas as outras ações você pode repetir se tiver como você pagando custo ou tendo o limite alcançado, né? E por fim, a última fase é a fase de final de rodada. Que é basicamente a fase de manutenção. Você vai tirar os marcadores que você utilizou. Você vai colocar tudo para a próxima rodada. Você vai virar as fichas de bônus de rodada e outras coisas que a gente faz no final dessa rodada. E depois, inicia uma nova rodada. E você faz todo de novo esse ciclo das fases. O tabuleiro do Projeto Gaia, ele é modular. Ele tem diversos setores, né? Que são numerados de 1 a 10. Conforme o número de jogadores é utilizado todas as peças ou não, né? Dependendo dos jogadores. Cada setor é diferente de outro. Ele vai ter os planetas, as regiões escuras e também a numeração dele para você configurar a partida, né? Conforme ocorre a partida, você pode investir em 6 trilhas de pesquisas diferentes. Elas são graduadas do nível 0 até o nível 5, cada uma delas. Primeira trilha é a trilha da terraformação. Ela vai determinar inicialmente qual é o seu custo de terraformação. Que é praticamente onde você vai poder colocar estruturas em planetas diferentes do seu. E cada raça vai ter um custo específico baseado no seu planeta inicial. E você evoluindo nessa trilha, você vai tendo diversos benefícios, inclusive reduzir esse custo de terraformação. A segunda trilha é a trilha de navegação. Ela vai determinar o seu alcance. Como você vai expandir nessa galáxia. A terceira trilha é a trilha de inteligência quântica. Que ela vai te fornecer cubos de inteligência quântica. A quarta trilha é a trilha Gaia. Além de ela te fornecer Gaia formadores, ela vai também permitir que você Gaia forme um planeta transgene. Inicialmente você não pode fazer isso, mas conforme você dá o primeiro passo nessa trilha, já é permitido para você fazer essa Gaia formação. A quinta trilha é a trilha de economia. Ela vai te fornecer diversos recursos nas fases de renda. E conforme você evolui nela, mais recursos, mais benefícios você vai ter. E por fim, é a trilha de ciência. Essa trilha vai te fornecer, durante a fase de renda, conhecimento. Conforme você mais investe nela, mais conhecimento você vai ter. No tabuleiro, também de pesquisa, você tem na parte de baixo, onde ficam as peças de tecnologias. Elas são divididas em duas partes. Na parte de baixo do tabuleiro de pesquisa, você tem as tecnologias básicas. E na parte de cima, entre os níveis 4 e 5, você tem as tecnologias avançadas. Essas tecnologias e a ordem delas são sorteadas durante a preparação da partida. E elas são desbloqueadas conforme você evolui estruturas para laboratório de pesquisa e também para academia. Uma vez que você libera isso aí, você garante acesso a essas tecnologias. E dentro das tecnologias básicas, você tem 6 delas vinculadas a trilhas de pesquisa e 3 delas abaixo não vinculadas. Se você pega uma vinculada, a partir do momento que você pega aquela ficha, você já evolui naquela trilha de pesquisa. Uma vez que você pega as de baixo, você evolui em qualquer trilha. Cada jogador pode ter apenas um de cada tipo, então evoluir nessas trilhas é muito importante, porque além de estar o benefício dessa tecnologia, que pode ser benefícios instantâneos ou benefícios a longo prazo, você vai poder evoluir em diferentes áreas de pesquisa. As formas de você pontuar na Terra Mística são diversas. Você pode pontuar toda a rodada, no final do jogo e também conforme você evolui nas trilhas de tecnologia. Cada rodada, ela vai ter uma condição de várias fichas que são sorteadas durante a preparação do jogo e se você atende a condição dela durante aquela rodada, você vai garantindo pontos vitória. Você também tem fichas de pontuação de final de jogo, que ela vai te dar uma orientação de como você vai evoluindo durante o jogo para garantir aqueles pontos. Ela vai te dar pontos dependendo da sua posição. Se você for o primeiro, você vai ter mais pontos que o segundo ou que o terceiro. E além disso, conforme você evoluir nas trilhas de pesquisa, a partir do momento que você superou o nível 3, 4 ou 5, você vai garantir 4, 8 ou 12 pontos respectivamente. No final da sexta rodada, quando for contar todos os pontos e quem tiver mais pontos vitória, é o grande vencedor. Para começar, falando a respeito do Projeto Gaia, eu tenho que falar assim, se você gosta da Terra Mística, você tem grande chance de curtir o Projeto Gaia, porque ele tem muita coisa semelhante, mas ele tem algumas mudanças mecânicas que vai agradar muita gente. É claro, se você preferir um jogo mais truncado, aquela coisa de você ter aquela competição por terreno mais acirrada, o Terra Mística vai te fornecer isso com mais atenção, certo? Mas se você não curte tanto essa parte e prefere essa maquininha de pontos que você vai fazendo, eu acho que o Projeto Gaia vai acertar direto na casa, sabe? Vai te agradar, né? E até falando para novos jogadores que nunca teve contato nem mesmo com o Terra Mística, eu tenho algumas ressalvas. Se você superar essas ressalvas, você vai curtir muito o jogo. O primeiro deles é que ele é um jogo econômico, ele é um jogo de competição, de otimização. Todas as suas ações têm que ser planejadas. Você não pode fazer qualquer ação porque você tem que pensar como que você vai ganhar minério, como que você vai evoluindo as trilhas de tecnologia, como você vai ganhar dinheiro, recurso, ou até mesmo como você vai garantir os pontos por rodada, de final de jogo. Todas as suas ações para você vencer, ele é um jogo realmente ultra competitivo, ele não tem elementos de sorte, então você tem que planejar tudo, tudo no jogo. Ele é um jogo de otimização. E até por conta disso, a curva de aprendizagem dele é bem elevada. Mas se você conseguir superar essa curva de aprendizagem, até mesmo a questão de iconografia, você olha no tabuleiro, você vai olhar, nossa, quantos símbolos aqui que eu não estou entendendo nada. No começo, você vai estranhar, mas depois que você pega organicamente esses símbolos, você vai entender facilmente, né? Por exemplo, a fase de renda, sempre que tiver a mãozinha vai ser a fase de renda, se tiver um símbolo brilhante ali, você recebe na hora. Então tem diversas iconografias que depois que você acostuma com ela, elas são intuitivas, você já olha e já sabe o que faz. Você não precisa consultar no manual, então ela é bem interessante, assim. Conhecendo a iconografia, você já vai ter essa familiaridade com o jogo, né? O Terra Mística tem a mesma coisa. Se você conseguir superar essas ressalvas de um jogo econômico de otimização, né? Tudo que você tem que fazer é controlado pra você ganhar. E também é uma curva de aprendizagem, assim, que tem diferentes jogadores, né? Que jogam com a mesma raça, tem gente que joga sorteando as raças pra poder conhecer outras, né? Porque você pode jogar com uma raça, não conhecer ela no começo, mas depois, conforme você vai jogando, você vai aprimorando ela, né? Cada vez que você joga com uma raça, você vai investindo, você vai otimizando, melhorando ela. Então isso é bem legal também de falar. Então, superando essas ressalvas, pode, cara, adquirir que é um jogo que é muito, muito da hora. Como disse o Paulo lá do Covilho dos Jogos, é um dos melhores lançamentos desse ano, com certeza, cara. Porque é uma evolução muito boa do Terra Mística, né? Inclusive, eu coloco até uns prós e contras aqui, né? De contra que eu colocaria aqui. A arte é a mesma coisa, né? O Daniel Lohan, sim, que é o mesmo artista do Terra Mística, não tem nada de novo, assim. Nossa, meu Deus, podia ser melhor. Mas já era assim também no Terra Mística. Claro, o Terra Mística é muito mais colorido, né? Se olha o tabuleiro modular desse jogo, é um pouco mais escuro, né? Até pela temática, que faz sentido. Enquanto o Terra Mística é todo colorido, né? Então, talvez isso pode não agradar muita gente. Mas, pra mim, não é um problema. Outra coisa contra que eu colocaria ali, não é contra pra mim, mas eu sei que pode ser pra jogador, como eu já disse, né? Ele não é um jogo de tanto controle territorial, assim, que você fica travando os seus amiguinhos. Porque ele tem muita mais liberdade. E apesar de você olhar assim e assustar, nossa, os planetas estão muito distantes entre eles. Ele é bem simples. Ele vai ter aquela questão ainda da comemoração, né? Só que a comemoração aqui, sem falar, mas comemorar, que era uma coisa no Terra Mística, sempre que alguém adjacente a você evolui uma estrutura ou constrói, você podia ganhar poder conforme o nível da sua estrutura. E aqui você pode fazer isso também, só que ele considera uma vizinhança de dois de distância, que não tem nada a ver com a sua trilha de navegação. Você vai ganhar poder também, você vai poder fazer essa parte, por isso que a galera vai tentar se aglomerar num canto, pra tentar usar desse benefício, né? Você vai perdendo ponto de vitória, mas você vai garantindo também rotação no ciclo de poder. Isso também é bem legal. Mas, a parte positiva pra mim é que essa trilha aqui de pesquisa, essa trilha de pesquisa é linda demais, assim, por quê? Eu acho que a trilha do oculto, do Terra Mística, ela é interessante, mas ela ficava um pouco truncada, às vezes o pessoal focava no tabuleiro e esquecia dessa trilha. Aqui não. O jogo ocorre tanto aqui na trilha de pesquisa, quanto também no tabuleiro. Talvez até mais aqui na trilha de pesquisa do que no tabuleiro, até por conta dos benefícios, né? Ele tirou todas as informações de paz e navegação que tinha no Terra Mística e colocou tudo aqui, a terraformação, a navegação e outras informações. A questão da rotação do poder é muito semelhante, é claro que ele vai adicionar uma coisa diferente, né? Da área de Gaia, as fichas que você tira do jogo, você também pode depois reintroduzir elas, então você tem como ganhar fichas de poder nesse ciclo do poder, né? Então, essa parte também é bem legal. Outra coisa que... São duas coisas que eu também colocarei positivo, que também tem em Terra Mística, é a questão de assimetria, né? São 14 raças, e você joga de 1 a 4 jogadores, né? Talvez uma expansão futura pode vir mais, mas, cara, olha essa rejogabilidade. A questão de assimetria, como eu disse, você vai jogar com uma raça inicialmente, você pode não aproveitar o máximo dela, mas você jogando duas, três vezes com a mesma raça, você pode depois aprimorar e melhorar ela, né? Então você pode investir, garantir pontos e aprender muito mais com ela. A questão também de assimetria, é o mapa, né? Você pode jogar com mapas diferentes, você pode configurar o mapa depois de uma forma diferente, ele recomenda isso até pra você ter configurações diferentes. A parte de iconografia, que é um outro detalhe que também tinha no Terra Mística, eu achei legal, eu achei bem interessante. Respondendo uma pergunta que normalmente pode ocorrer, né? Vale a pena não ter os dois? Bem, eles são jogos que amam a evolução do outro. Se você não curtiu o Gaia Project, provavelmente você curte mais o Terra Mística por conta da parte truncada dele e de outras coisas. Mas ainda assim tem muita coisa legal no Projeto Gaia. E se você tiver os dois, obviamente um vai ficar na prateleira e o outro vai pra mesa mais constante. Então, por isso que pra mim, o Projeto Gaia eu curti mais, né? Eu gostei mais dessa liberdade, dessa parte da trilha de pesquisa, que eu achei mais interessante. Mas os dois são jogos maravilhosos. Assim, se você não conhece o Terra Mística, vai atrás do Terra Mística, talvez fique até mais barato ou é mais fácil de encontrar, mas o Projeto Gaia também tá no mercado aí. E, cara, muito, muito maneiro. Chegamos aqui ao fim de mais um overview, espero que vocês tenham curtido. E lembrando, né, esse vídeo só é possível graças a pessoas incríveis, que ajudam a gente lá na campanha do PicPay. E também você pode comprar seu Projeto Gaia e diversos outros jogos lá na bravojogos.com.br, nossa loja parceira. Então, eu fico por aqui. Deixa nos comentários quais jogos que você mais curte, o Projeto Gaia ou o Terra Mística, né? Então, muito obrigado a todos, um beijo no coração e até o próximo turno. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho